Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, né? Então, resolvi me fazer esse vídeo aqui, né? Um vídeo rapidinho, tá? Responder mais um comentário, né? Mais uma pergunta que me fizeram aqui nos comentários, né? Mas antes disso, quero pedir pra você que não é inscrito ainda pra se inscrever, tá? E não esquecer de ativar as notificações, tá bom? E você que já é inscrito, deixar o seu like aí, tá bom? Quero deixar um beijo também pra Slaine Pereira Ela pediu pra mandar beijo pra ela, então Super beijo pra vocês, Slaine Pereira Obrigada por estar sempre aqui, tá bom? E se alguém quiser beijo aí, é só deixar aqui nos comentários, tá gente? Que depois eu vou estar pegando o nome da pessoa e vou estar mandando beijo aqui, tá bom? Então, vim pra responder, né? Mais um comentário Ela colocou somente Patrícia Ela perguntou assim Slaine, você desde o começo reinvestiu sempre? Ou você teve ajuda do seu esposo em dinheiro? Ou você colocou dinheiro além do que saía da loja? Então, Patrícia, obrigada por comentar aqui Beijão pra você também, tá bom? Bom, ela quer saber se eu sempre reinvesti, né? Se meu esposo me ajudou no início Se eu colocava dinheiro além Além daquilo que eu apurava na loja, né? Então, Patrícia É... Eu... Ajuda do meu esposo eu sempre tive, sim Só que a ajuda que ele me dava não era pra investir na loja, tá? É... Logo no início de tudo, já contei aqui, né? Em alguns vídeos Logo no início, bem no início mesmo Meu esposo, ele trabalhava numa firma E eu trabalhava só na loja, né? Eu ficava só na loja E logo no início, a nossa primeira loja A gente... Era um galpão lá, né? Um galpão bem grande Então, a loja ficava na frente A loja era bem grande, assim, na frente E a casa que a gente morava ficava atrás No mesmo galpão Sendo que atrás, né? Então, era dividido esse galpão Atrás era a casa Na frente era a loja, né? Então, meu esposo trabalhava numa firma E ele me ajudava, gente Assim, ele arcava com aluguel, né? Porque lá a gente era loja E era a nossa moradia também Então, ele... Na verdade, ele me ajudava, assim, né? Com aluguel O aluguel era por conta dele E era somente isso, tá? A gente pagava o aluguel e a casa Que era um aluguel só, né? E as outras coisas que eu investi Era sempre com o dinheiro da loja, tá? Eu nunca peguei dinheiro do meu esposo Pra investir na loja, não E também nunca peguei dinheiro além, né? Como ela perguntou aqui Era sempre o que entrava mesmo, tá? Era sempre o dinheiro Porque tem meninas, né? Tem pessoas aí Meninas só não, né? Tem homens também Pessoas que tem comércio Que sempre, às vezes, pega empréstimo Faz empréstimo, né? Ou pega com alguém Mas eu não, gente Eu nunca... Eu nunca quis fazer isso Porque também... A gente se virava, né? Eu sempre tive medo De pegar um dinheiro, assim, com alguém Ou fazer empréstimo, sabe? Mas muita gente faz isso dar certo, né? No meu caso, não foi assim, tá? Eu sempre batalhava somente com aquilo mesmo Ficava ali, perseverando, né? Juntando Juntava E no início era bem difícil Como eu já contei aqui, né? Às vezes tinha meses que eu não viajava Tinha vezes que eu ficava dois meses Três meses sem viajar Era muito complicado, tá? Mas eu ficava ali, né? Perseverando E, assim, até conseguir juntar um dinheiro legal, né? Pra poder viajar, né? Então, no início foi assim, tá? Meu esposo só ficava com a despesa do aluguel mesmo da loja E com as outras despesas de casa, né? Tipo alimentação, né? Gás As despesas que a gente tem mesmo, assim, né? As despesas de casa mesmo, né? Então, era essa a ajuda que ele me dava, né? Depois de um certo tempo Depois de alguns anos, na verdade Acho que depois de um ano, mais ou menos, tá? A gente abriu uma segunda loja, né? E... Porque, pra quem não sabe, aí A gente teve um momento que a gente teve duas lojas em bairros diferentes, né? Então, ele saiu da firma e começou a trabalhar comigo E... Porque era muita coisa pra me pegar sozinha Não tinha condição Porque eu já trabalhava com... Não só com roupas, mas com outras coisas, né? Então, ele viajava comigo Pra poder me ajudar, né? Na verdade, porque era muita coisa que a gente pegava E foi assim, né? Mas... É... Foi bem complicado no início Já falei aqui em alguns vídeos Já contei pra vocês, né? Então, a Patrícia foi desse jeito Que aconteceu comigo, tá? É... A ajuda do meu esposo Só tive nessa parte aí do aluguel Que era onde a gente morava aí Era a loja, era o mesmo galpão, né? Então... E dinheiro além eu nunca coloquei Era sempre aquele dinheiro mesmo Sempre tava ali perseverando É... Fazendo dinheiro Juntando Juntava Como é um sacrifício Mas quando eu tinha uma quantidade Assim que dava pra me viajar, né? Eu ia lá e viajava Bom, vim tirar essa dúvida aqui da Patrícia, tá? Obrigada por comentar mais uma vez, Patrícia Obrigada a todos vocês por estarem comigo aqui E aí, não esqueçam Quem quer beijo Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou estar mandando, tá bom? Um beijão a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau